E a Comissão de Defesa do Direito da Mulher realiza uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí sobre a eficácia das políticas públicas de defesa e proteção da mulher e a deputada Simone Pereira falou sobre esse assunto. Foi uma audiência pública extremamente produtiva. Por quê? Porque o que a gente queria, de fato, era levantar uma discussão sobre a eficácia das medidas protetivas. Para que a gente possa fazer essa discussão é necessário que toda a rede possa dialogar. Então o que a gente fez foi convidar tanto a sociedade civil organizada quanto as instituições, seja do Poder Executivo, do Judiciário, para que a gente pudesse mostrar como está funcionando o fluxo de proteção à mulher e, principalmente, dentro desse fluxo, como é que acontece os encaminhamentos e a fragilidade. Nós tivemos, já esse ano, de janeiro até o 30 de maio, 16 feminicídios. Então a discussão foi o que é que, de fato, está acontecendo. Como é que a gente tem hoje uma rede extremamente bem estruturada e a violência continua sendo crescente e o feminicídio também. Então a gente discutiu alguns pontos que são extremamente importantes, como a fragilidade do próprio sistema, a falta de, muitas vezes, ter a estrutura necessária para a execução da política. Então a gente entende que, nesse momento, que é um momento onde a LDO está sendo construída, a gente precisa dialogar para que, de fato, a gente tenha uma previsão orçamentária para a implementação de uma política. Nenhuma política pública pode ser executada se ela não estiver anteriormente dentro do orçamento do Estado. Nenhuma política pública pode ser executada se ela não estiver anteriormente dentro do orçamento do Estado.